Vai lá, toca ele lá pra ver ele pular. Toca lá pra ver ele pular. Vai lá, vai lá, toca ele pra ver ele pular. Doidão! Ózinho, vou filmar ele aqui, vou ver esse andador. Doidão! Doidão! Valeu, tá lá! Vai lá, vai lá! Tá lá? Tá? Não! 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 Toca lá para eu filmar aqui. Toca lá para eu rodar. 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 Para eu rodar. Toca lá 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 para eu rodar.